Tchutchucão Vem com a gente dançar É hora de cavar, nós vamos cavar também Mexa a cintura com o tchutchucão Mexa a cabeça com o tchutchucão Mexendo as mãos e o joelho assim Dançando com o tchutchucão Vem com a gente dançar É hora de cavar, nós vamos cavar também